Olá, aqui é o Thiago Martins do site CondinheiroSempre.com Nesse vídeo aqui eu vou ensinar vocês a como fazer uma compra passo a passo na GearBest Eu vou aproveitar a promoção na GearBest que está oferecendo 6x sem juros no parcelamento É importante frisar aqui que o parcelamento na GearBest, apesar de ser sem juros Não está incluído a taxa aqui no Brasil Eu recebo muito e-mail de muita gente me perguntando se esse parcelamento já vai estar incluído a taxa no Brasil Não, a taxa no Brasil, quem vai decidir para você é o Funding, a chance é baixa Porém, se você comprar celular, eletrônico, notebook, laptop, essas coisas podem ser taxadas sim E não parcela, tá bom? O pagamento no caso é a vista, ok? É só para tirar essa dúvida sua Nesse vídeo aqui eu vou fazer um tutorial de compra passo a passo Vou comprar um produto aqui e vou parcelar em 6x sem juros, tá? Se você já comprou na GearBest A única coisa que você tem que ficar atento é o quê? Que o parcelamento começa com R$45, tá bom? Somente compras acima de R$45 que você consegue ter o parcelamento, ok? Aqui no meu computador eu deixei aqui para você o link Eu vou deixar aí embaixo da descrição do vídeo o link, tá? Aqui o que você vai fazer Você vai entrar nesse link e aqui vai mostrar para você o parcelamento Como você pode ver, duas vezes você consegue parcelar somente acima de R$45 Se você comprar um produto de R$30, não tem como parcelar, tá? Eu sei que para muita gente pode parecer pouco, mas eu recebo muito essa dúvida, tá? Tem gente que falar assim Ah, eu quero comprar um produto de R$40, eu posso parcelar em duas vezes? Não pode Somente acima de R$45 Essa tabela é a do site da GearBest, ok? Aqui fala, ó 3 vezes 70, 4 vezes 95, 5 vezes 120, 6 vezes 145 Se você comprar um produto acima de R$145, você pode parcelar em 6 vezes Você pode parcelar mais? Pode Porém, tem a incidência de juros, tá? Se você parcelar em 9 vezes, 10 vezes ou em 12 vezes, tem uma pequena incidência de juros E aqui tem a tabelinha Acima de R$220, você pode parcelar em 9 vezes Em 12 vezes, você tem que fazer uma compra acima de R$295, ok? Isso aqui é só para explicar para você mais ou menos aqui como funciona o parcelamento, tá bom? Eu vou deixar o link aí embaixo da descrição Eu vou deixar o link da página da GearBest, tá? Com todos os detalhes, eu vou deixar aí para você É só você olhar direitinho, com calma, que não vai ter erro não, ok? Entrando aqui nesse link, você vai ver aqui o que está falando Parcele até 6 vezes sem juros Aqui tem alguns produtos Por que é interessante você entrar nessa página? Aqui nessa página, geralmente a GearBest coloca alguns produtos em promoção Por exemplo, esse relógio aqui da Xiaomi Está com código de promoção Ele está saindo a R$340, se não me engano Aí você coloca esse código promocional e ele diminui o preço, tá? É interessante você olhar aqui, sempre está com promoção Então eu estava dando uma olhada aqui, vou deixar o link aí Eu estava dando uma olhada aqui, você pode parcelar qualquer produto aqui, até 6 vezes sem juros É qualquer produto da GearBest, não precisa ser esses aqui não Eu estava dando uma olhada e eu estou querendo comprar um teclado Muita gente sabe, viu meus vídeos anteriores aí Que eu estou montando um computador, tá? Então é interessante para mim Comprar alguma peça de computador aqui Então eu vou comprar esse Eu estava olhando, estava dando uma pesquisada aqui E achei interessante esse teclado aqui Porque ele já é padrão o Brasil, tá? É difícil achar, geralmente esse teclado assim Geralmente não é padrão a BNT2 Então para mim era importante ter isso Por quê? Porque eu uso muito C-Cedilha Isso é para mim importante, tá? Tipo, eu não vou montar esse computador apenas para jogo Eu vou montar para edição Eu trabalho muito no computador, trabalho com outras coisas, entendeu? Então é importante para mim Eu importo bastante, então eu preciso dessas funcionalidades Aqui está o produto, como você pode ver Está saindo a R$124 Nesse caso aqui, R$124 Seria parcelado até 5 vezes, entendeu? Como ele é R$124, até 5 vezes Porém vai ter um frete, né? Vai ter um frete ali, deve dar para parcelar em 6 vezes Eu vou fazer aqui O que você vai fazer? Você vai olhar o produto, lógico, né? Você vai olhar toda a descrição do produto Você vai ver os reviews para ver direitinho Vai ver as avaliações Ver se funciona, não sei, tudo certinho Ver os comentários Aqui está perguntando os tamanhos Você vai adicionar para o carrinho de compra Aqui o processo é básico Você vai lá no seu carrinho de compra Eu já venho aqui ver meu carrinho Lá no seu carrinho de compra O que você vai fazer? Aqui está mostrando R$124 Você vai vir proceder para o checkout Aqui você vai alugar na sua conta Se você não tiver conta Eu vou deixar aí embaixo Um passo a passo de como você criar a sua conta Caso você tenha dificuldade Mas é bem simples também Não tem erro não Aqui você vai informar o seu endereço Você tem que ficar atento Que caso peça para você Que o Tax ID Que é o seu CPF Você tem que adicionar um CPF verdadeiro, tá? Coloca o CPF verdadeiro Muita gente quer colocar um CPF falso Um fake ali Não faz isso Por quê? Porque eles podem bloquear a sua conta Tá bom? E geralmente eles fazem verificação também Se você comprar um celular, por exemplo De R$600, R$1.000 Eles podem fazer a verificação da sua conta Então se você não tiver com um CPF falso e tal Vai dar problema para você Aqui embaixo, ó A gente vai escolher o método de envio, tá? Eu recomendo usar esse EPEC, tá? Que é o BR Express, tá? Não usa esse EMS, tá? Esse aqui é o Corre Esse aqui dá muito problema Usa o Priority Line, esse aqui, ó BR Express, tá? Ou você pode usar o registrado normal mesmo Aqui no caso está saindo a R$13 E o EPEC está saindo a R$21,73 Eu vou usar o EPEC mesmo Aqui o total da minha compra está saindo a R$146 Então nesse caso eu consigo parcelamento até 6 vezes Vou mostrar para vocês aqui, ó Aqui embaixo você vai selecionar essa opção aqui Seria a opção de pagamento por cartão nacional Cartão nacional ou internacional, ok? Aqui você pode deixar uma mensagem para a loja Você pode simplesmente Colocar aqui que é gift, que é presente O valor que você queira declarar Ou não Você pode deixar a loja declarar, tá? Ela faz isso, a declaração para você Aqui você vem aqui, ó Vamos finalizar essa compra, ok? A GearBest vai te redirecionar Para a parte do cartão de crédito Só um minutinho Essa parte aqui Você vai finalizar o seu pagamento, ok? O que você vai fazer? Aqui você vai escolher o número de parcelas, ó Até 6 vezes aqui Apareceu para mim aqui, ó Porque minha compra ficou entre 6 e 9 parcelas, entendeu? Aí apareceu 6 vezes sem juros 6 vezes sem juros Aqui você vai selecionar a bandeira do seu cartão No meu caso é o Mastercard Aqui você vai colocar o titular do cartão, tá? O titular do cartão é o dono do cartão É o nome que está ali na... No cartão de crédito da pessoa que vai fazer o pagamento Você pode usar o cartão de outra pessoa, tá? Porém, o CPF aqui tem que ser da pessoa dona do cartão E caso a GearBest faça a verificação da conta Você tem que mandar os dados da pessoa É... do dono do cartão Ou da dona do cartão, tá? Você não manda os seus dados Você manda os dados do dono do cartão Então no caso aqui é o número do cartão O CPF do dono do cartão Aqui é a validade do cartão O código de segurança Aqui embaixo vai ter o quê? Primeiro nome Segundo nome E-mail Street number Você coloca o número da sua casa Ou o CEP Eu prefiro colocar o número da minha casa, tá? Não tem problema Como eles pedem para você colocar aqui É interessante você colocar o número da sua casa Endereço Aqui no endereço você vai colocar o seu endereço completo Já vai falar o seguinte Vou dar um exemplo para você Rua Lopes Dias Bairro Centro, tá? Não esquece de colocar o seu número Por exemplo, Rua Lopes Dias 140 Bairro Centro Ok? Aqui na parte Você coloca Brasil mesmo Você tem que colocar Rio de Janeiro Rio de Janeiro não Você coloca o seu estado, tá? Rio de Janeiro não Você coloca o estado Que é a sua casa Vale lembrar que esse endereço aqui É o endereço do dono do cartão, tá? Esse aqui não vai ser seu endereço de envio, não Esse endereço aqui é um endereço de pagamento, tá? Cidade, sua cidade Rio de Janeiro Telefone E aqui é seu CEP Código Postal Ok? Após ter preenchido aqui Você vem aqui, ó Clica em Continuar Pronto Após fazer esse Continuar Já vai aparecer uma mensagem para você Seria essa aqui, ó Aqui, ó Ah, e só para lembrar vocês Aqui no meu site Eu deixei tudo detalhado, tá vendo? Todo passo a passo Caso você tenha alguma dificuldade Aqui, ó Já vai aparecer essa mensagem para vocês aqui, ó Pagamento Bem sucedido Após isso A Gearbest vai te dar um prazo De 1 a 3 dias Para enviar seu produto, tá? Vale lembrar Quando você compra pelo EPEC Você usa Rastreamento diferente Vem com aquele rastreamento é Se eu não me engano Acho que é Cacesso ou Cacessa Não lembro o nome direito Após aquele rastreamento Você vai receber Um código padrão dos Correios LX, tá? Após isso O que vai acontecer? Após você receber o LX Quando o produto chegar no Brasil Aí sim Começa a funcionar o rastreio, tá? Quando chega no Brasil Geralmente é rápido Eu fiz um box Desse óculos aqui Desse óculos aqui Que eu estou usando, tá? Foram 20 dias corridos Desde o dia da compra Até chegar na minha casa Não fui taxado Foi tudo tranquilo O box está aí no canal Ok? Então foi bem tranquilo Eu recomendo você comprar Geralmente acelera bem o processo Tá bom? Então espero que você tenha gostado desse vídeo Dá seu gostei se você gostou Deixa seu comentário Que assim que possível eu respondo Tá bom? Compartilha esse vídeo com mais pessoas Então foi isso Espero que você tenha gostado Um forte abraço E te vejo no próximo vídeo Tamo junto Valeu E te vejo no próximo vídeo E te vejo no próximo vídeo